Salve, salve, flasicas, e vamos para mais um giro de notícias, mas antes se inscreve no canal e deixa o like, que isso vai ajudar muito o nosso canal na ação. Inacreditável! João Gomes pode estar de saída para clube europeu. Time inglês estaria disposto a pagar mais de 200 milhões de reais pelo jogador, segundo o Portal na temporada passada, o volante quase foi negociado duas vezes com clubes árabes, mas nada foi acertado. Desde então, o jogador vem atuando em alto nível e, com isso, despertou o interesse de um clube estrangeiro. Informação dada pelo diário do Fla afirmou que o Manchester United estaria monitorando a pleta. Tem uma situação envolvendo o João Gomes, o Manchester United está observando o jogador. Os ingleses estão dispostos a pagar mais de 200 milhões de reais na contratação do jogador, ao que tudo indica. E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau